É dia 13 de janeiro de 2017, agora tá certo né, maravilha né, então que este ano seja um ano abençoado né, por Deus né, pra todos nós, amém, maravilha que Deus abençoe né, a todos né, você aí meu querido amado irmão, amada irmã, jovem, criança, adolescente né, aonde quer que você esteja, no seu lar, no seu trabalho né, que Deus venha estender as suas poderosas mãos e alcançar as vossas vidas, eu sei que este ano de 2016 que passou, foi um ano de muita né, coisas que aconteceu, que abalou muito né, a população né, no Brasil né, aí no meio de todos os meios, aí vocês vê que as notícias né, publicou, mas eu creio que este ano né, de 2017, Deus ele venha ablandar sobre as nossas vidas, venha nos guardar, venha nos proteger e nos livrar de todos os maus né, porque Deus ele é fiel, amém, Deus abençoe a todos né, hoje dia 13 né, eu falei que era de 2016, mas não é hoje dia 13 de janeiro de 2017 né, ainda estamos ainda é ante né, do meio do mês de janeiro, mas eu tenho certeza de que Deus ele é fiel para cumprir as promessas e a palavra dele, amém, Deus abençoe a todos, fica na paz, em nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, amém.